Uou, olá pessoal, tudo bem? O Ciro vai mais assistir vocês de Kogama E hoje nós estamos aqui junto com a minha mãe Olá pessoal, tudo bem? E pessoal, estamos aqui no mapa super fofo Ai que vontade de comer tudo Porque pessoal, esse mapa aqui é de algodão doce Ai gente, eu achei muito lindo, maravilhoso esse mapa, sério Sim, olha que fofo que ele é Olha aquele castelo, que lindo Tudo muito lindo E ó, tem esses ursinhos aqui, parece aqueles ursinhos de bala de goma É Parece eles Eles estão falando assim Olá, seja bem-vindo ao Cotokand Divertos Você está na praça do Cotokand Essa é a fase 1 Pegue 10 estrelas para ter acesso à fase 2 Então isso aqui é várias fases, pelo jeito, né? Pelo jeito, sim E a gente tem que pegar 10 estrelas aqui Então vamos lá, ó Então bora lá pegar as estrelinhas Eu estou vendo algumas aqui Aqui tem uma Peguei Então a gente tem que ir pegando as estrelas, pessoal Para conseguir passar de fase Nossa, como é que sobe aqui? Nossa, parece coisa de skate Mas é É uma vez de skate Ai, eu não consigo subir Pera aí Eu também quero ir aí Pera Eu acho que eu vou ficar na fase... Uhul, consegui Ah, eu escorreguei Ah, está de brincadeira Ah Uhul Escorrega, Ju Ah Não, pera Ah Tem que pegar 10 para ir para a fase 2, gente Eu não consegui pegar nenhuma até agora Eu peguei já duas São 70 ao total, né, Ju? Não, eu já peguei 3 Isso, são 70, pessoal Pronto Gente, que difícil Consegui Ai, eu desisto de pegar aqui Vou pegar em outro lugar e depois eu volto Enquanto isso a Julia vai indo para frente Se ela conseguir pegar as 10 Sim, ó Aqui tem outra estrela, ó, pessoal São estrelas espalhadas Eu já estou com 5 Falta mais 5 Então, tranquilo Ah Se eu não me engano, eu já peguei aqui o checkpoint Ah, ali tem mais uma estrela, ó Vamos lá Que bonito Calma, céu Você achou mais estrela, Ju? Ah, tem no escorregador Já pegou do escorrega? Já, já peguei Foi a primeira coisa que eu peguei foi o escorrega e os outros Tem aqui também Que legal Tá 6 Vamos lá Aqui, ó Palavita tem mais Ah, esse jogo é muito fofo O que é isso? Amarelinha Ai, meu Deus Nossa, eu consegui pegar? Passei tão voando ali naquela estrela Ah Corre Corre, 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 corre Ah, não Não consegui Ai, que triste Tá, vamos primeiro pegar os outros Gente, eu peguei Eu peguei 3 até agora Agora eu tenho que pegar aquelas duas lá que eu não vou seguir Onde você está, Ju? Eu estou indo pegar aqui num foguete? Não sei Isso aqui é um foguete, pessoal? Ah, pera Eu vou voltar aqui na pista de skate pra tentar de novo Mas olha, gente, tá difícil isso aqui pra mim Ó, pessoal, tem parkour Eu estou fazendo um parkour aqui pra, acho que, pegar uma estrela Tomara que eu não esteja passando uma fase, né? Nossa 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 Mãe, tem uma estrela em cima do foguete Sério? Nossa, gente, que difícil Ó, eu tenho uma visão mais ampla daqui, né? Do mapa Então, eu morri Então, né, pessoal? A gente morre Peguei uma, mas é que enfim Agora falta outra Uh, uh, uh Peguei Yes 5 estrelas Uhul Quantas estrelas você está, Ju? 7 7? Aonde que você está agora? Tem uma lá em cima Nossa, no foguete Como que a gente vai fazer pra chegar lá? Ah, eu já fiz Só você subir, tem um parkour Pra fazer Ah, parkour? Tem um parkour? Vai, pessoal Corre, 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 corre Corre Não Ah, não gostei dessa amarelinha, não Tá, mas tem um parkour por onde? Aqui, ó Aqui, pai Aqui, mãe, ó Você pega o checkpoint E pula aqui, ó Checkpoint Aí você pula aqui nessa O quê? Pula Aqui Aqui, né? Aqui Aí você pula ali Se você conseguir, você pula lá naquele negocinho de algodão Eu entendi Ah, não, eu morri Sim, eu entendi, mas Sim, eu entendi, mas Vou ficar aqui tentando, pessoal E ó, pessoal, não pode, tipo, chitar Ah, não, não consegui encontrar Então eu já vou pra fase 2 Não dá, tem que ter 10 estrelas mesmo Olha Ah, que esperto Bem travadinho Ai, tá Aqui Beleza Amarelinha Consegui Como você já pegou, Ju? 8 8? Sim Ai, ai Olha que mundo bonito lá, gente Quando você faz o parkour, você aprecia A beleza do mapa Porque é muito incrível esse mapa Eu não vejo a hora de chegar naquelas casinhas Eu achei elas tão bonitinhas Sim E, pessoal Se a gente não terminar E vocês quiserem mais Deixem bastante like-lation aqui no vídeo, beleza? E também falem que você quer mais desse mapa, beleza? Que provavelmente a gente não vai conseguir 70 estrelas hoje Ah, não tem como, né, pessoal? Não Difícil Então, ah, aqui ó Tem a ilha dos patinhos Que fofa esses patos Tá, Ju, eu peguei aqui Agora eu tenho que ir pra que lado? Tô apaixonada Ah, agora você... Uh, o que que é isso? Eu tô com 6, só Pera aí Ah, aqui, achei mais uma Achei mais uma Achou mais uma? Então, agora você vai lá na amarelinha Tem uma amarelinha de frente, mais ou menos, pro foguete 7, beleza Que ela é de veneno Ah, tá Olha, qual é? Eu tô O pato é muito bonito Cadê o pato? O pato tá aqui, patacolá Cadê o pato? Ai, pera Cadê? Cadê o pato? Ah, de veneno, já morri Gente, olha o mapa se mexendo Que legal O mapa tá se mexendo? É, tem umas partes dele que se mexem Ufa Ah, tem Tá, e agora provavelmente... Será que eu tenho que ir pra aquele outro? E agora, pessoal? Você tá com 9 já, Ju? Já Onde que eu... Ai, eu morri Cadê a outra? É possível passar nesse veneno aqui? Eu morro toda hora Ah, você viu que ela é uma... Amarelinha? Amarelinha? Aham, eu vi, mãe Eu falei amarelinha Não Ah, entendi que você queria dizer que era amarelo o lugar Mas não que era uma amarelinha de brincadeira Não, mãe, é uma amarelinha Gente, a conversa é de doido aqui Achei a última! Sério, Ju? Sabe onde ela tá? Ela tá... Sabe a pista de skate? Então ela tá na árvore, a última árvore Sério? Do lado esquerdo Eu tô com 7 só Eu ainda falto 3 ainda Uh! Vamos lá, pessoal, pra fase 2 Eu quero pegar essa estrela Eu quero pegar essa estrela Peguei essa estrela Tô com 8 Agora falta 2 pra mim, pessoal Apertarei Cheguei! Tô na Ilha do Urso Ó, aqui já tem uma estrela Quanto será que eu tenho que pegar aqui? Ah, morri! Não sei, pessoal Então vamos lá, ó Provavelmente é só aqui no Urso, né? Ah, ali tem uma estrela, ó Eu já vou fazer a parte do negócio dele Do... Ai, esqueci do coraçãozinho dele Uh! Tá Agora eu tenho que ir pra onde? Você disse que tem do lado de uma árvore no parquinho, né? No... Lá naquele negócio? Ah, no... Skate No negocinho do skate Olha, tem outra pessoa Eu tenho que ir lá no pato? Isso, lá em cima, sabe? Mas eu tenho que ir pelo pato? Sim, pelo pato Que fofo fazer parkour no pato, gente Que graça Pessoal, será que é só isso? Eu acho que é só isso de estrela Eu consegui 15 estrelas Será que eu consigo voltar? Ah, pra voltar eu preciso de 15 estrelas Olha que legal Tá, onde que é a fase 3? Aqui é a fase 9 Nossa Eu tô pulando no pato 4 Ai, quase que eu caí Será que é lá, pessoal? Fase 8 Fase 7 Fase 3 Ursinho do arco-íris Beleza, vamos lá Ai, que fofo esse ursinho Tô apaixonando Não, pato Nossa Pera, esses blocos tão tipo dançando Tch, 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 tch Aqui, pessoal Nossa, tem aquela parte das casinhas Que é cheia de arco-íris, gente Não vejo a hora de chegar lá Mas com essa minha lerdeza aqui Eu chego lá amanhã Ah, aqui, ó Pronto Aí a gente... Eu tô lá naquele ursinho com arco-íris, mãe Eu tô te vendo Tá me vendo? Nossa Aqui, olha eu aqui no pato Você consegue me ver aqui no pato? Eu... Vou pular no pato Cadê a mãe? Ah, ah, não O que? Ah, eu achei Tô caindo, tô caindo Você viu eu caí? Eu vi, mãe Coitadinha Tadinha de você, mãe Então, ó, vamos vir pra cá Checkpoint Será que não tem nada ali? Talvez não Ai, tô marcando uma honra Tá, cadê a outra estrela? Tá difícil pra minha pessoa Não tem que ter uma estrela? Ah, tá lá embaixo Claro Sempre tem que ter estrelas lá embaixo, né? E agora? Pra que eu tô falando aqui agora? Mãe, eu não sei nem pra onde eu vou Ah, morri! Não tô entendendo, Ju Eu já fui até no último pato Mas daí não tem mais pato pra ir Ah, isso é um problema Você tem que escalar agora Vai, escala por aí Tem que ir escalando pela parede Sim Ai, aqui Ai, não consigo Ai, aqui Ai Gente, como que eu escalo aqui? Tá, pessoal Vamos ver Nossa Ah Eu não acredito que eu ia assim Faltam só duas estrelas pra mim, pessoal Né? Ah, o mapa podia Ai, que difícil Que difícil Que difícil É difícil Mas tudo bem Olha, ajuda Deixa eu ver Nossa, você tem que pegar aquela estrela lá em cima do urso? Tem que? Tem uma estrela em cima do urso? Tá, então a gente já sabe que tem uma estrela lá em cima Tem uma em cima da cabeça dele Ah, não Ah, pessoal Assim complica a minha vida Porque eu não consigo pular Yes Eu consegui pegar Até que enfim, gente Eu não acredito Ah E depois do pato eu tenho que ir pra onde? Tá, quantas estrelas faltam? Uma só Uma? Então Você foi lá naquela Lá naquele lugar onde eu te falei Na árvore Qual árvore? Que lá na pista de skate Tem uma árvore na pista de skate que tem? Sim, atrás dela Tá, pessoal Como é que eu vou subir lá em cima? Então a gente vem por aqui Aí a gente pula aqui Atrás da árvore Olha Peguei as 10 Yes Agora eu vou pra onde, Ju? Agora você vai pra algum lugar Porque eu tô aqui com dificuldades Pra saber como é que eu vou subir lá em cima Agora você vai pra algum lugar Porque eu tô com dificuldades Vou tentar achar Pra que lado que é Ah Ah Tem aqui que fica o foguete Cadê a saída? Ah Consegui Vem, estrelinhas, pessoal Uhul Ai, não morri Ufa Conseguimos Mas só ficando por aqui no dia E lembrando, pessoal Se você quer mais desse mapa Porque ainda falta bastante, né Deixe muito like, deixe e inscreva aí nos comentários Então até o próximo vídeo E tchau Tchau, galerinha Tchau